Portugal! Portugal! Tudo bem? Tudo bem! Pelo menos encontramos aqui irmãos! Sim, claro! Temos um pedacinho de Portugal! Estão querendo em Portugal! Para não chamar, para não reclamar em Portugal também! Já tenho visto aqui várias bancas brasileiras, em vários mercados... Tem bastante, é verdade! Portuguesas não tem muitos, mas brasileiras tem mais! É! Lá em Português não tem uma portuguesa! Não, é! Tem outra também? Você é de onde? Eu sou do Rio! Do Rio! Agora vamos aqui ao open market! Aqui é o mercado! Aqui é o mercado! Vou lá! Do Rio! Do Rio! Vamos lá! Vamos lá! O que é a Thaldeza? O que é isso? R$35. R$35. Olha as cassetes. R$35. R$35. Sacos reciclados. Jóias. E aqui temos o que? Mais t-shirts. E aqui pinos e várias coisas. Vários pinos. Killers. Ah é para meter. Para meter na roupa. Para meter na roupa, meter na roupa. Queres alguma coisa dessas? Querem plantas na roupa? Um, quatro, cinco euros cada coisa. Pronto, ok. Brickling Vintage Market. Há mais alguma coisa lá para baixo. O que é que é isto aqui? London Vintage Mecca. Vamos lá para baixo, é? Já voltamos aqui, já voltamos aqui. Vamos lá continuar a ver o que é que se passa ali para aquele lado. Deixa eu tirar a ver aqui as joias. As coisas de prago, não é? Temos... Os chapéus. Muito material afro. Tudo com pagamento multibanco, não é? Muitas joias. Muitas joias. Muitas joias. Muitas joias. E gosto muito de... Beatles. Blues. Souls. Vários. Brickling. 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 Não existe. Parece que não é para comer ali em cima. Mais arte. Palavras de Londres. Muitas joias. Muitas joias. Muitas joias. Muitas joias. Muitas joias. Muitas joias. Roupa para ali... Roupa vintage. Tentarei aqui a alguns... Bancadas que não estou no 10 stalls que ainda abriram. Vamos ver aqui a despostada. Sete pounds. R$18,00 Ele estava lá vizinho, ainda quero abrir fotos Se quiseres alguma coisa para comeres, Kevin, se quiseres alguma coisa Muitos teus gostos 9, 11 e meio Muita comida asiática 2,5, 5, 4 Vidas, 5 Vidas paga Leite Há volta de 5 pontos cada coisa Coisa leite Coreano Coreana Comida coreana Comida coreana Singapura Vida 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 能 Vida o truque vai ser, fazes a sua barriga com amostras Tens que economizar, vamos usar todas as amostras Pega de salsichas Pega de salsichas 8 de iguanos Pega de salsichas As bebidas Os pratos também Beijing Chines Batafa de Tornada Comida de Hong Kong Comida de Hong Kong Esta é de onde? Não sabe onde é que esta é? Esta é alemã Comida alemã É alemã Comida de patos 50 apenas Esta é de tóquice Estão a ver? Não está de tóquice Comida de Etiópia Comida de Etiópia Italiana está a ver? A comida é assim Comida de Etiópia Para esta Esta é a comida grega deste lado, esta é as batatas, batatas torna, como é costumam fazer. Esta é 6,5g, batatas torna, cana de açúcar, cana de açúcar fresco, esta é a somal, 3,5g. Estamos a provar aqui a cana de açúcar, já que o Kevin agora pode ser que a cana de açúcar Ela vai pegar a cana de açúcar em casa. Olá? Seja bem? Sim. Eu quero uma pequena cana. Dê-me uma segunda vez. Ok, quando você tem tempo. O que é isso? O que é o preço daquele preço? R$4 para um pequeno bag. Para um pequeno bag? Sim. Ou R$6 para um pequeno bag. Ok. Você só vai para um pequeno bag. Você vai para um pequeno bag. E para um pequeno bag. Obrigado. É muito barato. O açúcar? É bem barato, sim. Um pequeno bag, certo? Um pequeno, um pequeno. Só para provar. Não tem problema. Um pequeno bag? Um pequeno bag. Um pequeno bag. Queres uma pequena bag? Sim. É bem. Hum aqui as paias tem aqui a parte acima. Vamos ir ali a provar. Hummm, é muito bom! Nem sei a dizer qual é que é o sabor disto. É assim muito aguado. Mas é muito bom. Não tem nada a ver, não é? É refuscando, não é Kevin? Sim. Sabe o que é? Sabe o que é que sabe? É doce? É sim, sim, mas não é doce como tudo. Não tem nada a ver com o açúcar. Não tem nada a ver com o açúcar. O açúcar é assim. Tira a ladinha. Os 10 pounds. Tira aqui na nossa carteira os 2 pounds. Vou pegar... Ok. Esta lá é um bocadinho. Então, não abias isso? Agora estás a ver tudo? É burro! A gente já disse que eu ia ver isso. Só vos digo meus amigos, isto é... É uma maravilha, é mesmo bom! Pega lá! Pega lá! Vou se acortar. E depois o resto, dentro deste lado. Vamos ver? Estas três espécies para a mida. Fresha pequena. Pequena de açúcar fresca. Os copos. Pequeno de 3,5. Medio de 4,5. Largo de 5,5. E se for a garrafa, é um litro. Estas outras coisas aqui. Pequenos, pequenos de 4. Vamos ver. Aqui está o meu amigo. R$7,50. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos provar aqui a nossa cana de açúcar. É isso, não é? Seu 7,5. Seu 7,5, está aí o coiso, não é? Trocado? É isso, não é? É? É isso. Estão a ver aqui como é que é a cana de açúcar, parece uma batata, olha lá aí, assim estão a ver, isto mastiga-se e depois cospe-se a fibra, epá, estava a mordiscar isto começa logo a espirrar por todo lado, eu tenho que ter isto com a boca. Bom, ou seja, isto sabe a mesma coisa com a cabida, é a mesma coisa com a cabida, a mesma coisa que morder uma coisa esponjosa, esponjosa mas com o líquido cá dentro, vão ver, vão mastigando. É verdade, é verdade. Vamos lá. Kletas cachepas. Galinha dos. E tudo asiáticos. Você gosta de comer chicken rotis? Chicken rotis. Roots custa 5. Roots custa 5, Roots custa 7. E este aqui também tem mais uma. Coisa a sair do cartão. Como é óbvio. Que é os quinta salsichas. E agora. Onde é que é para agora? Eu não perdi a gente não sabia onde é que é Eu não perdi a gente não sabia onde é que é Eu não perdi a gente não foi Vamos ver pra este lado aqui Olha aqui pra este lado Agora começa a... YAMYAM STREET Comida de rua também Tem os menus 9, 11 e 1,5 as vidas Sri Lanka 10 minutos Sri Lanka E esta... Senigale Esta comida é do Senigale É realmente bom Para a França Secai 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 Burritos 2 molhos 9,8 Obrigado Não, 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 obrigado Não, não, não Vietnamesa Esta é a comida vietnamita E esta aqui Chinesa Brasil Comida brasileira Obrigado Obrigado Portugal Tudo bem? Pelo menos encontramos aqui irmãos Sim, claro Queremos um pedacinho de Portugal Então quer ir em Portugal Para não reclamar em Portugal também Já dei visto aqui várias bancas Brasileiras Aqui em vários mercados Tem bastante Portuguesa não tem muitos Mas brasileiros tem mais É, lá em Porto Belo tem uma portuguesa Então é... Ah, você também tem outra também de lá? Obrigado, hein Bom trabalho Vocês são de onde? Eu sou do Rio Do Rio Mas ele não é brasileiro Ah, ele não era brasileiro? Olha cá Ah, tu já Juntaram-se cá Mas bem É só eu E vocês moram aqui? Não, não É só férias Ah, não é na ilha Fui férias da Pásco Pronto, viemos aqui vir Temos a ver os mercados Este aqui também é para um mercado Parece que tem muita coisa de comida É, aqui tem muita coisa bonita E a... E a... E a... E a... E a comida apitosa Vê-se tudo... É tudo bom Comida boa Tem comida boa assim, hein? É verdade É todos os países aqui, né? É... Valeu, bom Já vem, ok Vá, bom sorte Tem boas vendas Tem mais Páscoa para vocês Obrigado e vocês E você já está morando cá, né? Já moro aqui há 20 anos Já há 20 anos Já moram cá? Moro aqui já Mais uma hora Vamos lá e vamos lá visitar Mas uma coisa que se nota aqui é que é muito... É muito estrangeiro É... Pessoas de Londres não é muito É mais pessoas... Ouço falar todas as línguas aqui Língua, menos inglês Tem gente de todo lugar do mundo Mas eu acho que os ingleses moram mais fora de Londres O centro de Londres é muito europeu É muito europeu É muito europeu Muita... Mas o mesmo não... Mas o que falta é que não há muita xenofobia O pessoal não aponta às pessoas dentro Não expulsa nem nada disso, né? É porque tudo vai ser misturado É toda a raça, todo o jeito Agora lá em Portugal estamos a ter um bocado também disso Por causa do pessoal indiano e de alguns asiáticos, né? Sim, sim Começam a ter um bocado também Tem muitos para lá Apesar das frateiras O pessoal está assim um bocado recetivo mesmo Mas aqui está-se a ver Esta economia é tão grande E mesmo assim o pessoal não se queixa O pessoal não se queixa Está tudo bem-vindo Aqui os bastantes sobre todos Todo mundo se abraça E todo mundo conhece todo mundo Você conhece gente do outro lado do mundo Que vira seu amigo Pois Mas o pessoal ainda consegue viver aqui ainda em Londres Os pessoal mesmo agora que vêm para cá Trabalho para o pessoal trabalhar Diz que não trabalha, né? É como tudo, é como em Portugal Tem que trabalhar, né? Se não trabalhar Pois é, isso Também vi algumas falarem por causa dos brasileiros em Portugal Muitos querem ir para lá Uma pessoa quer chegar lá e aquela coisa, né? Mas estão a dizer que não Se o pessoal vem para trabalhar, safa-se Quem não vem para trabalhar, não safa, né? É verdade Ninguém dá nada, né? Chegar lá e pronto É verdade Mas há possibilidade para todos Aqui lá pessoal, né? Tem, sempre tem Tem oportunidade para todo mundo E é como uma coisa É um bocado, né? É sítios seguros, né? Com o Brasil que está Há sítios perigosos, né? Mas aqui é tudo seguro, né? Pessoal não É, todo mundo tem trabalho Tem cliente para todo mundo Tem trabalho para todo mundo Não precisa de ficar um querendo passar por cima do outro Pois é, ninguém está a se atrapalhar Ninguém fica, não É, e se quiser trabalhar, trabalho não falta Trabalho aqui não falta Porque aqui eu vejo que não falta Tipo, no Brasil é difícil você arrumar emprego Você arrumar um trabalho tipo um bico que a gente diz, né? Sim, sim Trabalho de última hora ou de poucos dias Aqui é fácil Aqui é fácil Aqui se você quiser trabalhar Você arruma um emprego É? É só querer É, talvez sim, né? Porque se o pessoal tem vindo para cá E está só safando, vai Sim E eu estou dizendo nacionalidades e... É verdade É um prazer em falar consigo, tá vendo? Boa Páscoa para você também Agora se quiser pois Eu tenho um canal de Youtube Mas se quiser também pois ver Pronto, ok Olha aqui, tá bom, obrigada Nem irem ter neste vídeo lá Mas depois logo me ter mais Melhor a imagem Faz eu ficar bem bonita Ficar bem bonita, pronto Tchau, tchau, tchau Até logo, obrigado Prazer Temos aqui comida deste lado Temos esta aqui? É Esta já Esta assiste aqui, é? Deixa eu dar ver o que temos aqui Entendeu? Não, não Bom, vamos lá Vamos agora para o outro lado, vai A roupa vintage Onde é que é para baixo? É para... Está ali Roupa vintage Grande quantidade de roupa vintage Lá em baixo Lá em baixo Ele está dizendo aqui na... E no placar Vamos lá para o que temos aqui de roupa vintage Roupa vintage É a roupa Acho que tem quanto, 45, acho que quiser 45. Vintage ainda é mais caro, mais 45. O que é isso? Óculos... Este que é o da comida... O que é preço? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.